O reconhecimento de Deus Terceira parte Somente nas próprias leis da criação, otorgadas por Deus, pode o espírito humano chegar ao reconhecimento de Deus. E ele precisa, impreterivelmente, desse reconhecimento para a sua ascensão. Só nisso obterá aquele apoio que lhe permite trilhar inabalavelmente o caminho prescrito e útil a ele para o aperfeiçoamento, não diferentemente. Quem quiser saltar por cima da atuação dos enteais, dos quais os povos antigos tinham exato conhecimento, nunca alcançará o autêntico reconhecimento de Deus. Esse saber exato é um degrau inevitável para o reconhecimento, porque o espírito humano tem de se esforçar de baixo para cima. Jamais aprenderá a imaginar o espiritual primordial e o divino, que se encontram acima de sua capacidade de compreensão, se antes, como fundamento para isso, não conhecer com exatidão os degraus inferiores da criação a ele pertencentes. Isso é inevitavelmente necessário como preparo para a possibilidade de reconhecimentos mais elevados. Conforme já disse, o conhecimento de Deus foi sempre dado somente a aqueles povos que já se achavam cientes da atuação dos enteais. Jamais de outro modo, pois antes nem é dada uma possibilidade de compreensão para isso. Todo o gênero humano foi nisso conduzido cuidadosamente pela luz. Uma criatura humana que com pureza se encontra ciente apenas no enteal e nele vive, é de ser considerada mais elevada na criação do que outra que viva somente na crença cristã aprendida e zombe a respeito do enteal, considerando-o como lenda ou conto de fada, que, portanto, é ignorante a esse respeito e, devido a isso, nunca consegue verdadeiro apoio, ao passo que a primeira ainda tem suas plenas possibilidades de ascensão no forte, límpido e incorrupto anseio pela ascensão. Pode, com boa vontade, dentro de poucos dias, penetrar de modo vivo nos reconhecimentos espirituais e no vivenciar espiritual, porque não perdeu o solo firme debaixo de si. Por isso, futuramente, conduzi também em todos os trabalhos missionários e em todos os ensinamentos escolares o saber sobre Deus com base no saber das forças enterrais, constituídas em formas e das suas atuações. Só, então, poderá se desenvolver disso o reconhecimento mais elevado para o espiritual e para o espiritual primordial. Finalmente, também para o divino e para Deus. O saber total da criação é necessário para chegar, por fim, a uma noção da grandeza de Deus. E, com isso, finalmente, também ao verdadeiro reconhecimento de Deus. A atual fé cristã nada pode ter de viva em si, porque lhe falta tudo isso. O necessário para isso é sempre omitido. E o abismo não pode ser transposto de outra maneira, senão por aquilo que, nesta criação posterior, foi dado por Deus para esse fim. Ninguém, no entanto, através de observação serena de todo o desenvolvimento de até agora dos seres humanos aqui na Terra, aprendeu o essencial. Que todos os degraus que os seres humanos tiveram de vivenciar nisso foram necessários. E, por essa razão, nem mesmo hoje podem ser omitidos ou saltados. A criação inteira vos dá, sim, um quadro nítido e todas as bases para a realização disso. Escutai, portanto, o que vos digo. A criança de hoje se encontra, até seu amadurecimento, direta e estreitamente ligada somente com o enteal. Durante esse tempo, deve aprender a conhecer exatamente o enteal no vivenciar. Só com o amadurecimento é que passa, então, para a ligação espiritual, ascendendo de modo construtivo em seu desenvolvimento. Tem, contudo, que basear-se aí firme e conscientemente no enteal, como fundamento. Não deve, acaso, cortar essa ligação, conforme faz a humanidade hoje. Ao não despertar esse fato para a vida nas crianças. Mas sim, pelo contrário, oprimir com toda a força numa presunção irresponsável. Para a ascensão, porém, ambos querem e têm de estar sabiamente ligados. O ser humano de hoje deve estar amadurecido como fruto da criação. De tal maneira que tenha reunido em si todo o resultado do desenvolvimento humano de até agora. Por isso, o que hoje é para um individualmente apenas a infância, foi anteriormente, em todo o desenvolvimento da criação, uma grande época da humanidade como desenvolvimento global. Atentai bem no que digo com isto. O primeiro desenvolvimento, que abrange milhões de anos, comprime-se agora nas criaturas humanas do atual degrau de desenvolvimento da criação nos anos da infância. Quem não for capaz de acompanhar isso, tem de atribuir a sua própria culpa, ficará para trás e, por fim, terá de se desintegrar. O desenvolvimento da criação não se detém por causa da indolência dos seres humanos, mas prossegue irresistivelmente segundo as leis nela inseridas, que trazem em si a vontade de Deus. Antigamente, o degrau da criação era de tal maneira que as criaturas humanas, interiormente, tinham de ficar durante muitas vidas terrenas, como hoje são as crianças. Estavam ligadas diretamente apenas com a atuação do enteal, num desenvolvimento lento através de vivências, o que, unicamente, leva ao saber e reconhecimento. Já desde muito, porém, a criação, evoluindo permanentemente, chegou a tal ponto que os primeiros degraus de desenvolvimento de milhões de anos hoje se comprimem aqui na Terra quanto aos frutos humanos no período da idade infantil. Deve e pode a época antiga da humanidade ser agora interiormente percorrida nestes poucos anos terrenos, porque as experiências das vidas anteriores estão latentes no espírito. Tem, porém, de ser despertadas e chegarem assim à consciência, pois não devem permanecer dormitando ou até ser afastadas, conforme hoje acontece. Tudo tem de se tornar e permanecer vivo através de sábios educadores e professores, para que a criança adquira base firme e apoio no enteal, do que ela precisa para o reconhecimento de Deus no espiritual. Um degrau só se desenvolve do outro quando estiver pronto, não antes, e o anterior também não deve ser tirado, se a escada deva ser mantida sem se quebrar. Só com o amadurecimento corporal da criança estabelece-se a ligação com o espiritual. O impulso para isso, porém, somente pode ocorrer de maneira viva, quando ela, de modo ciente, concomitantemente, se apoia no enteal. Aí não adiantam lendas e contos de fadas, mas somente vivência, que já deverá estar concluída por ocasião do início do amadurecimento. Tem também de permanecer inteiramente viva para deixar que o espiritual se torne vivo conscientemente. Isso é condição inabalável da criação que todos vós devíeis ter aprendido nas observações do passado. Agora precisais disso, ou não podereis prosseguir. Sem um claro saber da atuação enteal, jamais haverá reconhecimento espiritual. Sem um claro saber do espiritual e de sua atuação, não pode surgir o reconhecimento de Deus. Tudo quanto se encontrar fora dessa concordância da lei é imaginação presunçosa e arrogância, muito frequentemente também uma mentira bem consciente. Perguntai ao vosso semelhante algo a respeito das inquebrantáveis leis de Deus na criação. Se ele não vos puder dar uma resposta certa, então não passará de um hipócrita que se engana a si próprio quando fala de reconhecimento de Deus e da verdadeira fé em Deus. Pois, segundo as imutáveis leis de Deus, ele não os pode ter, porque, do contrário, estes lhes permanecem inacessíveis. Tudo na criação prossegue sem interrupção, uniformemente, segundo a lei inabalável. Somente vós, criaturas humanas, em vossa cegueira, em vossa ridícula presunção de sabedoria, que carece de humilde observação, não a acompanhais. As crianças e os adultos dos tempos de hoje andam no reconhecimento de Deus como que sobre pernas de pau. Eles lutam, sim, por isso, porém, pairam no ar. Não tem ligação viva alguma com o solo, indispensávelmente necessário para o apoio. Entre a sua vontade e a base necessária para a edificação, há madeira morta, sem capacidade de intuição, como se dá com as pernas de pau. A madeira morta das pernas de pau é a crença aprendida, para a qual falta completamente mobilidade e vitalidade. O ser humano, sim, tem a vontade, mas nenhuma base firme e nenhum apoio certo, que residem somente no saber do desenvolvimento de até agora da criação. a qual o espírito humano pertence inseparavelmente para sempre. Razão porque ele está e também ficará sempre estreitamente ligado a esta criação, não podendo ir jamais além dela. Criaturas humanas, Criaturas humanas, Criaturas humanas, despertai, recuperai o perdido. Uma vez mais, aponto o vosso caminho. Dai vida e movimento, finalmente, à vontade rígida que tendes. E então, encontrareis o grande reconhecimento de Deus que já deveis possuir desde muito, se não tivésseis ficado para trás no progresso do desenvolvimento das grandes criações. Atentai, nada deveis excluir do que toda a humanidade aqui na Terra já teve de vivenciar, pois ela vivenciou sempre aquilo que lhe foi necessário. E se nisso andou errada, segundo a própria vontade, sobreveio a destruição. A criação avança ininterruptamente para a frente e sacode todos os frutos apodrecidos. e sacode todos os frutos apodrecidos.